O cheio de charme, o desejo enorme de se aventurar, o cheio de charme, o desejo enorme. Muito bom, boa tarde, boa tarde plateia, muito obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos, boa tarde pra você que tá em casa. E o programa de hoje tem muito charme e os grandes sucessos do músico Guilherme Arantes. Solta a voz, Guilherme! Olha que delícia, gente! Daqui a pouco ele vai tá aqui ao vivácio, em cores, com seu piano, matando saudade, projeto novo. Aí, nós estamos de volta e agora eu chamo ao palco com muito prazer, ele que é cheio de charme, o músico Guilherme Arantes. Vem pra cá, querido! Que bom! Bem-vindo, é um prazer ter você aqui, o seu microfone já está aqui. Pronto, é a primeira vez que ele participa do programa, que coisa! Nossa, demorou muito pra vir, mas veio com, ok, com um presentaço. Lotus é o seu mais recente CD. Por que Lotus, Guilherme? É o tema de uma das músicas, aí, Um Grão de Amor. E é um símbolo forte também da... A flor de Lotus, né? É, do renascer, assim, que todo dia representa um novo renascer pra gente. E o Lotus é um símbolo universal, né? Guilherme, são quantos anos de carreira já? Já 31. 31 anos. Com sucessos que não dá nem pra contar. Eu, por exemplo, tenho um DVD que ele acabou de me dizer, que é de 2001. Isso. Eu canto todas as músicas daquele DVD e ali tem um monte de música que foi sucesso e que está fora do DVD, inclusive, que não está ali. Então, é impressionante a quantidade de música, a quantidade de sucesso. Mas, por um tempo, você deu uma parada. Eu me mudei pra Bahia, eu tenho uma ONG lá, que é o Instituto Planeta Água. A gente faz replantio de matas, de biodiversidade e também educação ambiental. Eu virei meio ambientalista mesmo, através do Planeta Água, que foi uma música emblemática, assim, da minha carreira. Ainda é, né? E aí me tornei um adepto dessa que é a única ideologia importante pra nossa era. Hoje ninguém mais é de esquerda, direita. Isso não existe mais, essa discussão. O problema é o meio ambiente, a quantidade de seres humanos e a biodiversidade sofrendo aí em todo o planeta, né? Agora, você também nunca deixou de cutucar. Por exemplo, o Planeta Água é uma cutucada que você deu um tempo atrás. Do meu jeito. Nesse CD tem um rap que você também dá uma cutucada, né? É, esse disco eu faço um texto sobre o que a gente, enquanto branco, entre aspas, e ninguém no Brasil é branco, não existe raça ariana pura no Brasil, a não ser em pequenos nichos. Mas eu, na infância, fui muito marcado pelos meus ídolos, que foram todos negros ou proletários, como o caso do John Ennum, que era proletário, ou o Ray Charles, Steve Wonder. Então, eu fiz um tributo a essa raça que nos legou os maiores ídolos da música, Marvin Gaye, Steve Wonder, o Gil, Baden Powell. Então, eu fui perceber que eu tinha um pé muito forte na África. Até por isso que eu fui morar na Bahia, em Salvador. Salvador é uma capital étnica do Brasil, uma capital africana, e que aponta para um futuro, é uma cidade com muito futuro. E é uma delícia, além de tudo, é uma delícia. O jeito do baiano receber as pessoas, o carinho da Bahia, é uma delícia. Eu tenho saudade, muita saudade, mas eu tenho grandes amigos lá. Não vejo a hora de dar um pulinho ali, que é uma delícia. Agora, a música de trabalho desse teu novo CD, qual é? É Blue Moon Para Sempre, que é uma música, uma balada bem clássica, assim, do meu estilo. Blue Moon Para Sempre é a oitava música. Antes de você cantar a música Carrochefe do CD, eu quero uns pedacinhos de algum sucesso, pode ser? Vamos lá. Eu escolho ou você vai sair? Vai lá, vai lá. Então vai, Loucas Horas. Loucas Horas. Lembro de você Do seu cabelo ao vento Sua silhueta Ao fundo nascer do sol Na nossa canção Nada cansava Te quero O mundo Fica perfeito contigo Nas poucas, as loucas horas com você Que o sol queima A nossa face Bem anos 80, né? Que delícia, anos 80 total Deixa chover Que delícia Certos dias de chuva Nem é bom sair De casa De casa É melhor dormir Se você tentou E não aconteceu Valeu Infelizmente Nem tudo é Nem tudo é Exatamente Exatamente Como a gente quer Deixa chover Deixa chover Oh, deixa a chuva molhar Dentro do peito tem um fogo ardendo Que nunca vai se apagar Deixa chover Oh, deixa a chuva molhar Dentro do peito tem um fogo ardendo Lembrando que nunca nada, nada vai apagar. Você era menina, né? Menina, mas eu canto todas. Sou apaixonada, não vem não. Lembro o lindo balão azul, que coisa. Dá pra resistir? Não dá pra resistir. Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou um cientista O meu papo é futurista, é lunático Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou inteligente Se você quer vir com a gente Venha que será um barato Pegar carona nessa cauda de cometa Vira via lá, te a estrada tão bonita Brincar, te esconder, esconder numa nebulosa Voltar pra casa nosso lindo balão azul Que delícia, não quero parar Olha, já escolhi três, agora você escolhe a quarta Então pra que ficar juntando os pedacinhos Do amor que se acabou Nada vai colar Nada vai trazer de volta A beleza cristalina do começo E os remendos pegam mal Logo vão quebrar Afinal, a gente sofre de teimoso Quando esquece do prazer Adeus também foi feito pra se dizer Bye, bye, so long, farewell Adeus também foi feito pra se dizer Oh, coisa boa Curiosidade pura Quando você tá compondo O que que vem antes? Eu sempre pergunto isso pra quem escreve Porque eu queria tanto ter esse dom de escrever uma música Porque eu acho realmente um dom pra pouquíssimas pessoas Quando é que você escreve, vem a música primeiro, a letra, a melodia O que que acontece? Varia Tem músicas como Amanhã será um lindo dia Isso eu tava num ônibus da CMTC Que eu era um cara simplão Pegando ônibus na faculdade Nada romântico isso Na faculdade Ainda subindo a rua Augusta Descendo a bolsa Assim no trânsito E eu no último banquinho Com o caderninho Escrevendo Amanhã será um lindo dia Da mais louca alegria Então isso nasceu sozinho É um pedaço de letra Mas a maioria das músicas Nascem primeiro da música Que delícia que você tá aqui Que eu tô podendo curtir você de pertinho Pela primeira vez no chat